100 anos de vida, 81 deles dedicados à congregação das apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Minha mãe dizia que com 5 anos eu dizia que queria ser religiosa. Eu não dizia ser religiosa, eu dizia que eu quero ser como aquelas irmãs. Elas tomavam conta do leposário aqui pertinho. Nada de cama, prostração, apoio para as pernas ou dor. O problema da dor é o seguinte, é a gente pensar na dor. Mas se eu estou trabalhando, estou ocupada, estou rezando, eu não penso na minha dor, então eu não sinto. Irmã Anacleta é definida por lucidez, dom da fé e bom humor. Eu tenho muita saúde, eu rezo continuamente e cura-me, salva-me, liberta-me Senhor e ensino isso para todo mundo. A irmã Anacleta é uma pessoa de Deus, uma alma silenciosa, orante, generosa e muito trabalhadora. Ela não parece ter 100 anos de idade, é sempre a primeira em servir. Sempre que eu visito as irmãs, ela faz isso comigo, por isso sou testemunha disso. Uma história de dedicação e amor ao próximo. Antes de chegar a Curitiba em 2007, a irmã trabalhou e morou anos em São Paulo e 18 anos em missão no Pará. Eu sei que sou muito feliz e que se eu tivesse que nascer de novo, eu escolheria a mesma vida e passaria pelos mesmos problemas, porque eu sofri muito na vida. Mas nunca me abati, nunca precisei de psicóloga para me levantar o ânimo. Cristo é que me levanta o ânimo. A comemoração do centenário da irmã Anacleta, caçula de 10 irmãos, encheu a capela da Casa de Repouso São José. Família de laços sanguíneos e religiosos, mais de 190 pessoas unidas, agradecendo pela saúde da religiosa. Ela é uma presença muito forte na comunidade, muito alegre, muito positiva, muito viva de levantar os outros, não deixar ninguém parado, de querer que todo mundo se mexa, que trabalhe, que ela está sempre ali. Todos estão muito felizes e acredito que meus antepassados, meus pais e os pais de todas as pessoas que estavam aqui, estão muito felizes neste dia, por nós estarmos aqui, dando esse abraço fraternal para a nossa tia Irmã Anacleta. Um momento emocionante da celebração eucarística, em louvor e ação de graças pela vida da irmã, foi a entrada do terço usado pela mãe da apóstola. Sobre o melhor exemplo e aprendizado ao longo dos 100 anos, ouçam o que ela disse. Eu vivi sempre no meio de criança, então com criança a gente aprende muita coisa. Aprende ser simples, humilde, não faz questão de desprezo. Por onde passou, levou a ternura do sagrado coração de Jesus a todos, um legado de puro amor. Amor é Cristo, porque Cristo é amor. Então a gente faz tudo por Ele. E quando a gente faz por Deus, nem que custe, a gente faz. Eu quero desejar a todos muita paz e muita alegria. Eu desejo de Maria e as bênçãos de Deus.